oi pessoal tudo bom o vídeo de hoje então é pra mostrar os novos brinquedos que chegaram lá do mclunch feliz do mcdonald's tá pessoal do novo filme do lego batman o filme pessoal olha só que legal no total então são oito brinquedos que você pode estar escolhendo lá de brinde do mclunch feliz então a leleca escolheu esses três aqui e olha só que legal aqui atrás eu coloquei um brinquedinho que eles estão dando lá do mcdonald's tá pessoal é uma cartela que vem com esse joguinho aí eu vou fazer um próximo vídeo pra vocês verem como que esse jogo aí com batman e com a batgirl tentando acertar os vilões aqui tá pessoal é bem legal esse jogo também bom então vamos começar mostrando aqui os brinquedinhos lá do mclunch feliz né então vamos começar aqui eu vou começar a mostrar é primeiro esse visor aqui da batgirl olha só que legal pessoal aqui tem um local pra colocar os olhos né uma máscara aqui da batgirl mesmo né aqui a gente ó a gente aperta e olha só que legal levanta lá os olhos que bacana e olha só que atrás então tem esse dispositivo aqui né que você vai segurar aqui com o dedo né pra você colocar nos seus olhos e segura ali no seu dedo a que legal e aqui essa parte aqui você pode tirar tá pessoal também ó e aí encaixa aqui e aqui atrás essa parte aqui de trás ele vem com com seis fotos que vão se transformar em 3d pessoa hora que a gente coloca naquele visor muito legal então é são três dessas cartulinas aqui né mas em cada uma tem duas fotos uma em cada lado olha só que legal então tem essa aqui né olha só que bacana essa aqui é lia com a era venenosa aí pessoal esse aqui eu não sei o nome dessa vilã aqui se alguém souber escreve aí nos comentários então aqui diz ó todo poder as meninas que legal e a hora que você coloca lá no no visor da batgirl essa imagem é que ela se transforma em uma e ela fica em 3d é muito legal pessoal olha só que atrás tem outra foto aí dos vilões com a batgirl né a batgirl é o máximo fui eu quem ensinou tudo pra ela ai que legal esse aqui é o coringa né pessoal bem legal vamos ver o outro aqui olha só esse aqui fique fria batgirl será que você quer um vilão também acho que ela tá atacando ele ali né bem legal vamos ver o outro aqui do outro lado primeira tentativa uau esse aqui é o coringa né pessoal que legal e aqui tá o batman que bacana vamos ver o último aqui olha só não se preocupe temos golpes suficientes para todos vocês olha nossa que legal aqui tá cheio dos vilões né que atrás nossa vamos ver que o último olha que bacana todos aí os super heróis temos fome de justiça acho que são os super heróis da liga da justiça né o superman aqui de flash a mulher maravilha né que legal bom então vamos ver como que funciona aqui então no meu visor né eu vou colocar aqui com esse super heróis então a gente vai encaixar aqui atrás ó e deixar ele aqui bem encaixadinho e aí então a gente vem segura aqui nessa parte aqui de trás nessa nessa alça aqui que tem né e a gente vai colocar lá nos nossos olhos eu não sei se vai dar pra ver aqui no vídeo alguma coisa a hora que eu abrir aqui o visor vamos tentar vamos ver é não dá pra ver pessoal olha dá pra ver só um pouquinho né mas nos olhos dele forma só uma imagem em 3d ainda pessoal muito legal aqui o outro lado bem bacana bem legal esse visor aí pessoal e lá no mac lanche feliz tem o visor também do batman bom próximo brinde que eu vou mostrar é essa lata aqui opa olha só quem tá ali atrás que legal charada bom essa lata aqui então olha tem o robin aí né o companheiro aí de batalha do batman né bem legal e aqui atrás olha só tem a mulher gato uma das vilões aí do filme né muito legal essa latinha em alto relevo aqui os personagens do filme bem bacana aqui o robin também em alto relevo bem legal e aqui a gente abre e olha só que bacana aqui dentro tem adesivos olha só que legal olha só então tem adesivo do batman da batgirl que legal olha aqui os adesivos menores né com coringa mulher gato robin aqui é o símbolo do batman é o batman olha aqui mais uns também pequenos que legal bem bacana ao todo são quatro cartelinhas então de adesivos que vem dentro dessa latinha aqui tá pessoal e aí pessoal último brinde aqui que ela é que escolheu é a máscara olha só da batgirl que legal então ela toda roxa olha só que bacana tem que as duas partes dos olhos é bem legal olha aqui do lado que bacana aqui diz o delego batman movie que legal que bacana aqui dentro né que a parte de trás e aqui do lado também é a mesma coisa de lego de batman movie que legal e aqui essas duas partes da fechar né pra você poder guardar a sua máscara aí que legal trouxe aqui a nossa companheira de filmagem a baby life machucadinho e eu vou colocar a máscara nela pra gente ver como é que fica tá bom vamos lá olha só como é que ela ficou pessoal tá de batgirl que legal muito bonita essa máscara então tá aí pessoal esse vídeo foi pra mostrar esses novos brindes lá do mcdonald's do mac lanche feliz do novo filme lego batman o filme bem legal pessoal eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou dá um joinha aí pra ajudar a gente obrigada por assistir beijos e até o próximo vídeo tchau 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 assista a mais um vídeo tão divertido como este é só clicar em uma das fotos e obrigada por assistir tchau tchau